Inclusive, nós produzimos uma matéria a respeito disso aqui em Teofrotone também, a Polícia Militar Rodoviária está atenta a isso. E aí vem um dos fatores que influencia, às vezes, nesses acidentes de incometria, são as condições das estradas. E aí vem uma boa notícia, porque o DR tem investido muito na recuperação das rodovias e uma delas é essa aí, a MG 412, que liga a BR 418, a MG C 418, a Taleia. Vamos à matéria. A reforma da MG 412 já começou. O tráfego lento, por conta das obras, requer paciência dos condutores. É o que explica o comando da Polícia Militar Rodoviária. Os usuários das MG que estão sendo restauradas, eles precisam entender que a pavimentação nova não muda a dinâmica da dirigibilidade. Então, antes de colocar a sinalização, que deve ser rápida, e mesmo após a colocação, eles devem dirigir em baixa velocidade. Sem a sinalização, o motorista pode, inclusive, ser enganado pelo traçado da pista, perder a direção e capotar o veículo. O diretor do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, esclarece que é mais uma etapa do programa Provias, para recuperar rodovias que cortam o Nordeste Mineiro. Mais de 100 milhões de reais serão investidos em mais uma etapa do maior programa de obra de infraestrutura da última década, o Provias. Essas rodovias, que têm uma importância fundamental para a região, para o escoamento da produção de leite, de carne, de eucalipto, servem como o principal acesso dos mineiros às praias do sul da Bahia, serão totalmente recuperadas. No prazo de 12 meses, teremos essas estradas prontas, com mais segurança para todos os mineiros. Entre a cidade de Ataleia e a MGC 418, a rodovia 412 tem aproximadamente 18 quilômetros. O comando da Polícia Militar Rodoviária pede aos motoristas que, após a recuperação do asfalto, os motoristas mantenham a tranquilidade e a direção defensiva, porque a pista é estreita e sinuosa. O militar faz um alerta aos usuários das rodovias sobre a necessidade de aumentar o tempo de viagem para evitar acidentes durante as obras. Eles devem mudar o planejamento com um tempo maior de deslocamento. Provavelmente, passarão naqueles trechos de pare e siga que retardam a viagem. Eles devem também ficar atentos quando perceberem a presença de cones, funcionários e maquinários. A velocidade daquela MG é de 60 quilômetros por hora. E nesses trechos, deve ser ainda menor para evitarmos os sinistros de trânsito. E, ao passarem do local da obra e encontrarem a pavimentação já restaurada, eles não podem querer compensar o tempo teoricamente perdido para recuperar a viagem. A pavimentação é nova, mas o traçado da rodovia é o mesmo. Então, não podemos cometer os mesmos erros da MG 409, que após a restauração, infelizmente, tivemos várias saídas de pista com capotamentos, muitos feridos graves. No leste de Minas, a MG 409 foi recuperada. A rodovia liga as cidades do Nordeste Mineiro à BR-116 em Teoflotone. A MG 311, que fica entre a BR-116 em Pescador, no Vale do Rio Doce, também foi recuperada. Com o asfalto novo, os motoristas precisam respeitar os limites de velocidade, segundo o militar. Além das obras nas rodovias regionais, a Polícia Militar orienta os condutores sobre os riscos durante as viagens, por conta do inverno. Em relação ao clima, chegamos no inverno, temos a previsão de nevoeiro. Então, os motoristas que saem muito cedo, na madrugada ou ali no final da noite, também devem planejar a viagem com um tempo maior. Uma vez que a visibilidade é consideravelmente reduzida, esse motorista pode deparar com situações em que ele não tenha tempo de evitar o sinistro de trânsito. Cuidado também em relação ao sistema de faróis, principalmente ao farol de neblina. E uma dica muito importante é que os motoristas se confundem. O veículo em movimento, quando estiver nevoeiro, não pode utilizar o pisca-alerta. Pisca-alerta é para veículo parado. Ele pode confundir os demais motoristas, acreditando que está parado, e causar um grave sinistro de trânsito. Eu passei lá, fui no pescador sábado. A pista está zerada, viu? É gostoso você ver o retorno do trabalho do gestor, né? Quando você contribui, isso é muito bom. Então, vamos lá.